E em caso de violência de abuso sexual, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, é uma das unidades públicas que recebe e acompanha as denúncias. Os serviços são especializados e protegem quem sofre a situação de ameaça ou violação de direitos. São nos CREAS, os Centros de Referência Especializado de Atendimento Social, que as crianças e adolescentes que sofreram violência sexual são atendidas. Denúncias em geral e os casos recebidos pelo DISC-100 são apurados pelos conselheiros tutelares. A própria comunidade pode chegar ao Conselho Tutelar, denunciar, ela pode chegar ao atendimento do Conselho Tutelar, denunciar, ela pode ligar nos telefones do Conselho Tutelar e ela pode ligar principalmente no DISC-100. Em todo o país, são mais de 2.400 CREAS, que possibilitam um atendimento multidisciplinar às crianças e adolescentes, vítimas de abuso e violência sexual. No CREAS nós temos advogados, pessoas que têm formação em direito, que têm capacidade para fazer orientação jurídica, até para ajudar a família a fazer a juntada de provas contra o abuso e a exploração sexual. Temos psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Só no ano passado foram atendidos pelos CREAS de todo o país mais de 6.000 casos de exploração sexual, em que as crianças são levadas a se prostituírem, e outros 45.000 casos de abuso sexual, geralmente cometido por alguém da família ou muito próximo da vítima. A questão do abuso é sempre muito delicada, porque às vezes para você conseguir garantir a proteção da criança numa perspectiva, em relação à violência que ela vem sofrendo, essa família tem que passar por uma série de transformações. E aí que é complicado, por isso que precisa da atuação da equipe multidisciplinar, e não só de equipamento de assistência social, tem equipamentos também da área de segurança, que atuam para poder garantir esse direito. No último ano, foram repassados mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais aos CREAS de todo o país. As famílias das crianças e adolescentes vítimas de abuso também são acompanhadas. Nós oferecemos o serviço de apoio, orientação e acompanhamento familiar, sócio-familiar, tanto a família, também ao indivíduo.